Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso aí, vocês aí meus amigos aí de casa Pode estar sempre pedindo aí a sua colaboração Já colocou os números aqui na tela minha diretora Já está na tela os números, é isso aí meus amigos, então anote Não precisa anotar mais não, você já tem aí no seu telefone? Então pronto, é só aguardar aí as notícias e contribua com o nosso programa Participe, ligue, informe e faça as suas denúncias Bom dia, hoje tu vem Luiz? Bom dia Valdir, hoje estou por aqui minha gente, você sentiu minha falta? Minha gente, daqui a pouco eu explico para vocês o que realmente estava acontecendo Olha só, quero sua participação hoje aqui no programa Anamira Que já está no ar esta quarta-feira nublada aí de informação E também de muita denúncia aqui para mostrar para você que está aí do outro lado Fala o seguinte, convida todo mundo porque o programa Anamira já está no ar E eu já vou chamar a primeira notícia aqui com o meu amigo Júnior Freitas Olha só essa situação minha gente Um carro foi roubado de uma família na segunda-feira Mas a polícia conseguiu localizar o veículo e os criminosos no dia seguinte Só que a ocorrência não terminou por aí, sabe por quê? Com a prisão os policiais desarticularam uma quadrilha envolvida em roubos e tráfico de drogas aqui na capital Traz para mim aqui na tela do Anamira A operação que resultou na prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente começou às 11 horas da manhã desta terça-feira E ultrapassou a noite Tudo começou com o roubo do carro desta funcionária pública na zona centro-sul de Manaus Ele foi em direção ao meu esposo que estava com um bebezinho de dois meses E mostrou a arma, já foi anunciando o assalto Aí a gente falou, não, nós não temos nada, não temos nada Ele falou, a chave do carro, aponta a arma com a testa do meu esposo Meus moços me disseram, não, não, nós não temos nada Ele disse, a chave do carro Aí ele pegou, me passa a chave do carro, agora senão eu mato ela O bebê que estava no carro, o bebê de dois meses Em menos de 24 horas, o veículo dela foi encontrado A polícia chegou até a quadrilha depois que três integrantes tomaram de assalto esse veículo aqui no bairro Parque das Nações Depois de realizarem buscas e também receberem pistas, o carro foi localizado e também três suspeitos foram presos no bairro do Alvorada Um quarto criminoso também foi encontrado na zona norte de Manaus Entre os suspeitos estava este adolescente de apenas 17 anos A utilização de menores normalmente é para sair de um possível flagrante ou de uma prisão de longo tempo A utilização dos menores faz parte do crime organizado E o que era para ser somente mais uma recuperação de um veículo virou a desarticulação de uma quadrilha Entre os suspeitos detidos estava este motorista de aplicativo Que fazia o transporte dos criminosos no momento da prisão Ele conduzia este carro, que também foi apreendido O irmão dele era quem comandava o grupo responsável pelos assaltos Desse outro carro que a gente encontrou foi encontrada uma porção pequena de droga E ele foi indagado mais uma vez, inclusive onde foi detido mais um outro indivíduo que ele mesmo havia apontado E daí foi feita diligência para outra casa e nessa casa foi encontrada a materialidade Arma de fogo, munição, carregador, inclusive a prensa e a quantidade de droga E não foi pouca coisa, no total foram apreendidos 3 kg de droga Entre cloridrato de cocaína e skunk Além de material para refino do entorpecente A prensa apreendida tinha pressão de até 30 toneladas, segundo a polícia O grupo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado, organização criminosa, tráfico de drogas Associação ao tráfico e corrupção de menores, no caso dos adultos Pouco, pouco indício nessa quadrilha aí sofreu agora, né? Pouco indício, né minha gente? Olha só o que acontece A gente passa informações para você aqui, alertando sempre a população Sempre você que está aí do outro lado da telinha Para que você possa tomar cuidado com esse tipo de transporte de aplicativo Muitas das vezes o motorista não é o mesmo da foto Muitas das vezes até a pessoa que vai frequentar essa viagem, esse percurso Também não é a mesma da foto Então é sempre de um lado do outro ter alguma coisa que vale a pena suspeitar Então você fique atento no momento que você for utilizar esse aplicativo Para que você não possa ser vítima Porque olha o que aconteceu Era simplesmente o roubo de um carro Mas aí a força tática foi lá, fez a investigação Foi a fundo e conseguiu desarticular uma quadrilha, minha gente Que não somente roubava carro Mas também envolvida com o tráfico de drogas Olha só a quantidade de material apreendido Eu gostei do Valdir Adriano, hein? Cloreto, rapaz O camarada sabe até a linguagem aí química, né? Da situação Mas não é porque ele se envolve com essas coisas não Porque o camarada estuda mesmo Olha só, minha gente Agora, a declaração da dona do veículo Você percebeu como é que ela estava? Como ela estava com medo Como ela estava amedrontada com tudo que aconteceu Porque no momento do roubo Tinha outras pessoas no carro Inclusive uma criança de colo No qual ela estava lá segurando E os camaradas como esse aí não tem nem pena Não tem nem pena Agora o camarada de 17 anos que a gente fala aqui Para que você papai, você mamãe Sempre saiba o que seu filho está fazendo Para onde ele está indo Com quem ele está indo Camarada de 17 anos, meu amigo Mostra a imagem Olha a roupinha dele ainda, meu amigo Roupinha de criança Para você prestar atenção Mostra para mim a imagem lá do menor de idade Que está de costas Infelizmente eu não posso mostrar de frente Porque senão, meu amigo Era a minha vontade Olha só Bermudinha aqui de criancinha ainda Entendeu? Camarada já estava na rua Traficando, roubando Meu, minha gente Eu não gosto nem de falar sobre esse caso Porque para mim Menor de idade que se envolve na criminalidade Já sabe o que quer, já sabe o que tem Já sabe o que quer ganhar com isso Entendeu? Não ganhou peia na infância Aí vem e comete tudo isso aí Porque pai e mãe foi irresponsável na hora da criação Só isso que pode acontecer É isso que a gente tem que dizer aqui Entendeu? Valdir Uma quadrilha Parabéns aí para a Força Tática Pelo belíssimo trabalho Que desarticulou essa quadrilha Que com certeza já fez outras vítimas aqui em Manaus É isso mesmo, Luiz Parabenizar aí a Força Tática, né? Eu quero votar as imagens aí Das balanças Das balanças Por favor Procura votar um pouquinho as imagens da balança Mas como o Luiz ressaltou aí O jovem Todos os dias nós falamos aqui Mais um jovem envolvido com tráfico de droga Mais um jovem no mundo da perdição Vota aquelas imagens da balança Quando tiver aí me avisa Então, senhores Cadê? Já está aqui? Está aqui Está aqui Volta lá Volta lá um pouquinho Aí, aí, aí Aí, aí Parou Só aqui Esse dinheiro trocado A polícia já dá a entender Que caracteriza crime Porque é a venda da droga ao retalho Retalhado, entendeu? Onde tem caracterização isso aqui? Porque já vai Na maioria das vezes Quando é preso Que vai para a audiência de custódia Não, estava só transportando Aqui não Já caracteriza sim o crime Aqui é o vendido lá de pouquinho em pouquinho Com essas malditas aqui das balanças Isso aqui ia ser E vendido a retalho também É a retalho que fala Lá no comerciozinho pequeno Isso aqui é o comercio deles também Então tudo caracteriza Agora a arma Agora eu quero chamar a atenção Para isso aqui A polícia também deve saber Munição Não é de fábrica Essa munição é recarregada Essa munição é recarregada Essa munição é recarregada Eles têm A fábrica de fabricar A munição de recarga Então vamos mais Aprofundar mais as investigações Já está na delegacia Já está a carga do delegado Então vamos aprofundar O Valdir quieto O Valdir muito luta Por uma prensa dessa De recarregar Mas é porque eu pratico Tiro esportivo Mas esses marginais não Pratica tiro A pessoa de bem Não é tiro esportivo não É pessoa de bem Então Essas munições Que é recarregada Então eles têm sim a prensa De fabricar munição De fazer a recarga Então que a polícia Vá atrás Mas Vão fazer aquele carinho Que o Valdir sempre pede Aqui E vai chegar A outros crimes dele Se eles recargam isso aqui Eles recargam Outros tipos de munições Para outros faccionistas E tem muitos Aqui no Falta É facções Faccionistas No meio dessas facções Então Parabéns aí A força tática E que permaneçam Esses vagabundos E por muito tempo Estou ouvindo Tem uma ligação? Pois não meu amigo Bom dia Estou lhe ouvindo Bom dia Valdir Bom dia Tudo bem meu querido? Tudo jóia Fala com quem? Valdir é o seguinte Eu Eu moro aqui Do bairro Grande Vitória Rapaz Eu moro aqui Em frente O portão da delegacia O quarto tipo Que você conhece aqui Quem conhece? Aqui tem um A rua Aurora Aqui Ela é abastecida aqui Por dois camaradas aqui Entendeu? Inclusive Eu acho que você Passou até do programa Um foi preso Outro dia O meu nome do vagabundo? É o famoso Paraíba Paraíba Foi preso A polícia já botou a mão nele Vai me falar Que ele já está solto Entendeu? A polícia botou a mão nele Só que tem o outro cara Que vem aqui Aqui na frente Da delegacia Eu digo É na frente Porque está aqui Na casa desse camarada Aqui para a delegacia Não dá Não dá Não dá 200 metros Meu irmão Qual o apelido do outro? Hein? O nome desse outro Qual é? É o Adelso Adelso Isso O Adelso Eu não sei se o Adelso Tem convênio aqui Com a polícia Entendeu? Porque a polícia Prende tudo Todo mundo aqui E Aqui o Adelso Passa do portão Para lá e para cá A polícia passa para lá e para cá E continua a mesma coisa Entendeu? Eu acho que só pode ter um convênio Com ele aí Não é possível Que o pessoal do quarto De pequeno Muito obrigado Pela sua participação Pedindo a produção Para entrar em contato Com a delegacia Vamos entrar em contato Vamos conversar Com o titular De lá da delegacia Para saber A procedência Dessa denúncia Se o vagabundo Lá já foi preso O outro está solto E é na frente Da delegacia Aí não dá Aí não dá A população vai reclamar Para quem? A população vai sair Do lado da casa Os vizinhos vão sair de lá E vai direto Na delegacia Todo mundo sabe Só a polícia que não Não dá Não dá Eu quero aqui acusar Que tem algum tipo De conivência Por parte desses Policiais da delegacia Vamos pedir aí Vamos entrar em contato Tá, diretor? Vamos entrar em contato Com o delegado titular Com o titular da delegacia Para saber Procurar esclarecer Essa denúncia Isso é Inaceitável Então Meu amigo Uma jovem De 16 anos Foi estuprada E depois Espancada E depois Abandonada Sem roupas Em via pública Lá no Tarumano Na Zona Oeste De Manaus O principal suspeito Sabe quem é? Meu amigo O namorado dela Quem vai contar Essa história Pra gente? A Bárbara Mitoso Coloca aqui na tela Segundo os policiais militares Da 20ª Companhia Interativa Comunitária Que atenderam o caso Informaram que a jovem De 16 anos Apontou o namorado Como o autor do crime Ela também informou Os policiais Que além de ser estuprada Foi espancada E abandonada Seminua Na Avenida do Turismo Por volta das 9 horas da noite Da última segunda-feira Ela foi trazida pelos policiais Para a delegacia especializada Em crimes contra a mulher Para os primeiros procedimentos Como ela estava machucada Precisando passar Pelo exame de corpo de delito Pra comprovar a materialidade Do que ela estava dizendo Do estupro Dos machucados Ela também foi encaminhada Ao SAVAS Que é pra vítimas sexuais Ali de violência sexual Pra que ela não pegue Nenhuma doença Que ela seja tratada E vítima a gravidez E quando ela passou Pelo SAVAS Ela foi indicada A ser internada também Para alguns cuidados médicos E mesmo assim Conversando hoje Com os familiares dela Diz que ela está muito abalada Muito fragilizada ainda Mas que ela virá Depor Para dar maiores detalhes Inclusive sobre o suspeito A jovem ainda precisa ser ouvida Com detalhes Para que o autor do crime Seja identificado E preso por estupro Vejam só Primeiramente Realmente Tem que ser muito bem esclarecido Esse caso O que ela foi fazer Lá no Tarumã Com ele É namorado Era namorado Tudo bem Estava passeando Agora Meu amigo Seja lá o que Essa sua namorada Fez pra ti Se ela não quer Te beijar Respeite Se ela não quer fazer Se ela não quer fazer algo a mais Além do beijo Respeite Agora tu além de abusar Entra em contato Como ele é um animal Como ele é um animal Ele teria feito outra coisa Não teria nem deixado ela viva Agora eu quero convidar você Que é familiar Dessa vítima Faz o seguinte Minha diretora Coloca o whatsapp Aqui embaixo Você que é familiar Dessa vítima Mande a foto Desse camarada Pra cá Que a minha vontade É colocar ali Foca ali Foca ali É colocar nessa tela A cara dele É encher essa tela Com a cara desse miserável Porque isso não se faz Com mulher nenhuma Meu amigo Eu não fico feliz Em mostrar quase todos os dias A doutora Débora Mafra Que não Sabe por quê? Porque se ela aparece Muito aqui no programa É por causa desses crimes Contra a mulher Que acontece diariamente É porque cresce ainda mais Esse tipo de crime Que era uma coisa Que isso já devia ter acabado Porque já está na hora Nós estamos em 2019 Meu amigo Já está na hora Do homem saber Como tratar uma mulher Não dá mais gente Não dá mais Agora cabe a você Também mulher Saber com qual tipo De homem que você se relaciona Não dá Não dá pra você Colocar um homem Que talvez você conheça Há menos de um mês Dentro de casa Claro que a culpa Nunca vai ser sua Mas tudo que você Puder fazer Pra conhecer um homem Antes de colocar Dentro de casa Faça Faça Entendeu? Se você percebe Que há um comportamento Estranho dele Não coloque o camarada Dentro de casa Entendeu? Não coloque Porque além de colocar Sua vida em perigo Você que muitas das vezes Mulher Que tem filho Coloca a vida do seu filho Em perigo Coloca a vida da sua família Em perigo Entendeu? E agora Cabe aí a moça A vítima Que tá aí com certeza A balada Ir até a delegacia E fazer a denúncia Como a doutora Débora Mafra Disse Que não pode fazer nada Até o momento Porque a vítima Ainda não foi até o local Depor E entregar Quem é esse camarada Então faz o seguinte Eu sei que você tá assustada Eu sei que você deve tá aí Muito ruim Psicologicamente Mas vá à delegacia Faça a denúncia Faça o seu depoimento E mostre uma foto Pra que esse camarada Não fique circulando aí na cidade Porque um cara Que pega Uma mulher Tenta estuprá-la E depois larga em via pública Só com as roupas íntimas É um animal Sinto muito Mas é um animal Minha diretora Me deu o horário 10h36 Meu povo Quero agradecer a sua audiência Você que está nos assistindo Pelo Facebook Compartilhe O programa na mira Tá no ar com muita informação E você também No canal 10.2 Aqui na nossa TV em Tempo Policiais civis Cumpriram nesta última terça-feira O mandado de prisão Contra o nacional Paulo César Correia da Silva De 27 anos Ele é acusado De assassinar um homem No ano de 2013 No bairro da Redenção Na tela Dona Mira Agora O crime foi na madrugada Do dia 19 de maio De 2013 Paulo César De 27 anos É acusado De matar Jefferson Coelho Da Silva De 34 anos Com vários tiros A vítima Morreu no local Paulo César Chegou a ir A júri Popular No ano de 2016 E condenado A 13 anos De prisão Mas ele estava Foragido Desde essa época A polícia não divulgou O motivo Aí do crime Mas agora ele vai responder Por esse homicídio E levado A delegacia Meu Deus do céu Quase me pega Quase me pega no flagra Aqui hein Minha gente Meu Deus Tava aqui escorado Meu povo Quando entra a matéria A gente fica aqui Quase me pega no flagra Olha só minha gente Esse camarada aí Deixa eu dizer uma coisa Pra você Deus perdoa A polícia anota Você achou Que tinham esquecido A sua ocorrência Você achou por acaso Que tinham esquecido Que você tinha matado Uma pessoa No redenção Pra cadeia meu amigo Pra cadeia Que é isso que você merece Gente que mata outra pessoa Merece cadeia Aí depois Depois se o camarada Trabalhar Se o camarada Recompensar Tudo aquilo que ele fez Dentro da prisão Se pintar a prisão Se pintar Coisas públicas Pela cidade Se asfaltar a cidade Aí sim Diminui a pena E presta Presta novamente Pode sair da prisão Mas o camarada Que não quer prestar Continua fazendo Essa mesma coisa Aí ó Esse que é o local Esse que é o lugar Agora minha gente Nós temos uma denúncia De insegurança Lá no bairro Da Cidade Nova Alô bom dia Alô bom dia Caiu a ligação Meu povo Infelizmente Mas é assim que acontece Porque programa ao vivo Com muita audiência É assim que acontece Recuperou? Voltou Alô bom dia A denúncia lá Da Cidade Nova Alô Bom dia Meu amigo Meta a boca no trambone Programa ao vivo Tá aqui pra você É Sobre uma denúncia Do pessoal Que está andando armado Aqui no bairro Da Cidade Nova Na Baixada Fluminense Eles estão Tem um pessoal Então eles estão Moradores da Baixada Eles aparecem no carro De vez em quando Aí eles Já foram vistos Eles armados E eles Estão no carro E vão para o outro canto Aí eles Por que? Pra se conectar Porque eles estão Esperando alguém Aí eles chegam Dá um tempo E depois vão embora Mas chegaram a assaltar Pessoas aí Pela Baixada? Não Só intimidando A população mesmo, né? Isso Porque eles Tavam que ser traficantes Porque tinha um traficante Que vendia droga Lá na Baixada Que é o tal de Luizinho Ele é do Alfredo Nascimento Ele é lá pra Baixada Vender droga Entendi, meu amigo Obrigado pela sua denúncia Esse recado está dado aí Meu amigo, pra gente Olha só, meu povo A Baixada Fluminense Conheço muito bem Conheço muito bem Na Baixada Fluminense Dia de domingo Sexto a sábado Tem alguns barzinhos ali Que fica lotado de gente Imagina se esses camaradas Que estão bebendo ali São esses camaradas Que ficam armados aí Está na hora do sexto DIP Que é bem próximo ali Colocar uma viatura Pra andar por ali Porque se os moradores Já denunciaram Se os moradores já viram E até já fizeram Várias ocorrências Mandaram várias denúncias Pra delegacia Alguma coisa tem que ser feita Alguma coisa tem que ser feita Agora eu digo pra você Você que comprou uma arma Você que está em casa Está me escutando Está me ouvindo Se você não tem autorização Para utilizar a arma E até mesmo Quem utiliza uma arma Não pode ficar andando A mostra aí Para as pessoas Isso não pode Você intimida as pessoas A andarem pelo local Você intimida as pessoas A ficarem passeando Andando Ainda mais pessoas de bem Ainda mais pessoas de bem Então está na hora De acontecer alguma coisa aí Está na hora de a polícia Ir até o local Verificar se as denúncias São verídicas Entendeu Realmente Isso está acontecendo Porque se o morador Está dizendo que já fez Outras denúncias E veio aqui Mandou o recado do Namira Alguma coisa está errada Valdir É verdade Luiz Olha Muitas reclamações Nós estamos recebendo Da área da Cidade Nova Não é só de um Um bairro isolado De um conjunto isolado Não É de toda a Cidade Nova Então vamos aí Prestar mais atenção Nossa Secretaria de Segurança Pública E reforçar aí Dar um atendimento Que a população Precisa desse bairro Vamos aí Olhar com mais carinho Todo o pessoal da Cidade Nova Aí na Zona Norte Dois homens foram presos Em uma área de mata Lá no município de Carauari Eles são suspeitos De matarem um homem Que motivo do crime Que motivou o crime Acerto de conta Meus amigos Quem traz os detalhes Ah esse crime É aquele que nós apresentamos Ontem aqui Tá Que já a polícia Já prendeu Parabéns a polícia Vitor Gouveia Coloca na mira da tela É isso mesmo Policiais militares Lá do município de Carauari Acabaram prendendo dois homens Que foram identificados Apenas como Breno E Pedro Esses dois criminosos São suspeitos De cometerem o assassinato Do cidadão Identificado como Wallace Moura Esse crime aconteceu Na tarde da última segunda-feira Segundo informações Que os policiais receberam Esses dois indivíduos Estavam se escondendo Em uma área de mata Lá do município Próximo A região ali do Riozinho Foi então Que os policiais Adentraram na mata Para procurar os dois bandidos Chegando lá Eles foram recebidos Com tiros Teve uma troca de tiros Entre a polícia E esses dois criminosos Mas ninguém Ficou ferido Ninguém se machucou Nessa troca de tiros Esses dois indivíduos Acabaram sendo presos E encaminhados Lá para a delegacia Do município Em depoimento O Breno e o Pedro Confirmaram Que realmente Eles teriam assassinado O Wallace E que a motivação do crime Teria sido um acerto De contas Que o Wallace Estava devendo dinheiro Para eles Devido ao tráfico De drogas Lá na região Com esses dois criminosos Também foram Foi apreendido Uma moto Uma motocicleta Também um revólver Calibre 38 E algumas munições Que estavam intactas E outras que estavam Deflagradas Agora esses dois indivíduos Vão permanecer Lá na delegacia Do município E vão ser autuados Por homicídio E agora Vão ficar à disposição Da justiça Volto com vocês É isso aí Deixa só a imagem Para mim Deles Com as armas Aqui na tela Isso Essa imagem aqui Eu peço Pergunta o seguinte O cara já matou um Com vários tiros Segunda-feira Aí a polícia Entra na mata Encontra os caras Os caras revidam Aqui Uma espigada adaptada Uma 36 Possivelmente E uma E um 38 Os caras revidam A polícia Vai lá Enfrenta 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 E captura os caras Mas eu pergunto Para vocês Eles eram Para estar em pé Aqui Do meu lado Aqui Não era Enfrentaram Mataram Um cara Segunda-feira Trocaram Tiro com a polícia E não mostra Os caras Aqui em pé Esses animais Vão sair Logo logo E vão trocar Tiro de novo Mas não é com a polícia Com o cidadão de bem Trocar tiro não Vão atirar Em cidadão de bem Vão voltar A praticar crimes Por favor Parabéns Parabéns aí Pelo menos Está atrás Das grades Esperamos aí Que a audiência De Sotódia Trabalhe a favor Do povo E não a favor Desses marginais Luiz é um caso Que revolta O cara Acabaram de Simplesmente Metralhar Sei lá Se é cidadão Aparentemente Não é Porque quando tem Envolvimento Quando o cara Vai atrás de outro Para matar Desse jeito aí É encomenda Quando é encomenda É para mais de 10 tiros Porque o cara Quer ter a certeza Que matou Então não é peça boa Só que acusando Ninguém não Mas também não é peça boa A princípio Era o engano Que não era atrás Dele lá Da vítima Era atrás do irmão Que o irmão Tem envolvimento Com o tráfico de drogas Mas parece Que não é engano não Parece que Os dois já Estão no mesmo caminho No meio do mundo aí Então não sou nada contra Não sou nada contra O que eles fizeram Com o cara lá não Sou contra É a polícia Apresentar eles aqui em pé Vai Luiz Termina aí Antes que mandem Me prender aqui Segura o homem Minha diretora Segura o homem Que o homem está nervoso Olha só minha gente Se não tivesse Algema aqui Eu diria que eram Todos policiais Porque olha a marra Dos camaradas Que foram presos Olha a minha aqui Todo mundo armado Eu não vou ficar Desarmado não também Olha só Meu povo 1046 O homem apontado Como pistoleiro De uma facção criminosa Foi preso na tarde de ontem Isso daí Eu vou contar pra vocês Logo depois do intervalo Na Mira está de volta Daqui a pouquinho Fica aí Tchau 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 Tchau